Camila, que aí a gente vai conversando, aí eu vou esperar o pessoal, enquanto a gente vai conversando, eu respondo a sua pergunta, e eu espero o pessoal entrar para poder começar a aula. Pergunta para mim de novo, que eu vou... Tá, o coronavírus, a gente tem visto que ele está afetando pessoas fora do grupo de risco e que não tinham nenhuma predisposição a doenças ou que tinham doenças crônicas. E aí me fez pensar que o vírus que a gente tem no Brasil hoje em dia não é mais o mesmo vírus que tinha na China, porque parece que está afetando um grupo maior de pessoas. É assim, o que acontece? Só dando uma pinceladinha, entendeu? O COVID-19, como a gente já estava conversando antes, o COVID, né, ele é um vírus antigo e 19 porque é essa cepa de vírus que foi a descoberta de 2019, mas ele já existe. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu quero conhecer Camila. Camila, Camila, você, quando uma pessoa não te conhece, você fala assim, ah, Camila, você é de qual família? Qual é o seu sobrenome? Chaves. Então, Camila da família Chaves, né? Então, você carrega características da família Chaves, né? Sim. Pode ser a cor do seu olho, do seu cabelo, blá, 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 blá. O COVID-19, ele é da família dos retrovírus. Não é a nossa matéria, mas a gente fica num bate-papo e é importante nesse período. O Reubis já tinha falado com a gente, mais ou menos, né? Que já existia desde 1960, se eu não me engano, esse COVID. O retrovírus, ele é da mesma família do HIV. Só isso, você já fica assim, ó. Apavorada. Exatamente. O fato de ser da mesma família não quer dizer que ele faz a mesma coisa, tá? Você pode ter uma irmã e você fazer uma função e o seu irmão fazer outra. Mas por que ele é da mesma família? Porque ele invade o material genético da célula, ele toma o DNA da célula, ele passa a fazer, ele passa a ter as funções daquela célula. É como se, imagina num filme de ficção científica, que vem um alienígena, ele pega o seu corpo, se incorpora do seu corpo e você passa a fazer tudo pro alienígena, mas no seu corpo. Aí o que que acontece? As pessoas que estão ao seu redor não vão identificar que é um alienígena. Por quê? Porque tá o seu corpo ali. E o COVID-19 acontece isso. Ele pega, ele entra na célula, a célula começa a fazer agressões ao corpo, mas o corpo não consegue identificar. Então, e ele vai atingindo várias, várias, várias e várias células, órgãos e sistemas do nosso corpo. Inicialmente, achava só que ele afetasse só o sistema respiratório, mas ele afeta todos os sistemas. Sabe isso tudo que a gente estudou na aula até hoje, que a gente ainda vai estudar, que são os nossos sistemas do organismo? O COVID-19 pode afetar todos. Todos. Meu Deus! Tá? Eu recebi um artigo científico muito bom, eu até tava procurando nos arquivos, eu não sei em qual pasta que eu coloquei. Já tem... Esse artigo que eu li já tem um mês, mais ou menos. Foi um artigo produzido na Espanha, se eu não me engano, de 800 e poucos casos das repercussões cutâneas do COVID. Então, as pessoas, eles pegaram um grupo de mais ou menos 800 pessoas que estavam internadas na UTI com o COVID, e eles começaram a perceber que esses pacientes com o COVID, além dos problemas respiratórios, além de toda aquela insuficiência respiratória, de ter que usar ventilador mecânico, de todo aquele processo inflamatório, daquela imagem daquele pulmão que a gente viu de vidro fosco na aula de sistema ventilatório, daquele pulmão todo encharcado, né? Todo inflamado, todo cheio de reação de processo inflamatório e infeccioso. Não é só aquilo. Eles viram que muitos pacientes, mais de 800 pacientes, estavam apresentando lesões na pele. Aí a gente pensa, lesão na pele, sistema tegumentar, pele. Então, várias úlceras, várias lesões em criança, em bebezinho, em adolescente, em jovem, velho. Então, assim, primeiro, não tinha idade. Segundo, não tinha nenhum fator de risco ou não. Ou seja, nesse estudo, mostrou que não fazia diferença e que essas repercussões também aconteciam. Então, é um vírus muito novo. A gente ainda não sabe direito ainda com o que está lidando. Cada dia, cada semana, eles publicam um artigo novo e vai se descobrindo. O Valquíria, eu vi... Desculpa te interromper. É que é um fato interessante. Eu vi um... Eu li um artigo dizendo que pesquisadores na China pegaram alguns homens adultos que tiveram o coronavírus, né? O Covid-19 e testaram o esperma dele e que no esperma tinham rastros do Covid-19. Então, agora eles estão pesquisando se além da via respiratória também tem outra forma de contágio, né? Sexualmente, por exemplo. Então, se você partir do raciocínio inicial que eu estava falando para vocês que o Covid é um retrovírus que ele se apossa do DNA da célula e ele se alastra ele pode se alastrar para qualquer parte do sistema imunológico. E quando vocês vão estudar embriologia quando a gente estuda embriologia nós somos formados por folhetos embrionários. O gameta feminino junta com o gameta masculino forma uma só célula e essa célula vai multiplicando, multiplicando, multiplicando então a gente tem folhetos embrionários primários que vão se dividindo para formar todo o organismo que a gente tem hoje. Vida intraútero quando está formando esses folhetos embrionários o mesmo folheto embrionário que forma o sistema nervoso, o sistema respiratório também é do sistema reprodutivo. Então é assim a história é muito mais complexa do que a gente possa imaginar a dimensão é enorme por isso que há quase dois meses atrás eu fiz aquele vídeo extremamente preocupada com as pessoas que estavam usando máscara errada e tudo eu saio a gente tem feito quarentena aqui em casa mas quando eu saio à rua quando eu preciso resolver alguma coisa e eu vejo essas pessoas como o caso de ontem que eu vi esses adolescentes na rua que eu estava contando para vocês a minha visão como fisioterapeuta é assim eu fico desesperada eu fico à vontade de botar todo mundo para casa entendeu? Mas assim eu não posso fazer isso as pessoas têm um livre-arbítrio e cada um tomar conta de si o que eu posso fazer é quem está ao meu redor orientar mas se a pessoa não quiser também cada um tem seu livre-arbítrio cada um faz o que acha que é melhor para ele é, mas pode toda a família em risco infelizmente é hoje ontem veio a óbito um conhecido na verdade veio a óbito um senhor que a filha dele foi minha estagiária é uma pessoa que eu conheço a família inteira estava assintomática ele começou a passar mal começaram a medicar não melhorava levaram para o hospital ele veio a óbito ontem de covid muito triste a família várias pessoas a família inteira várias pessoas da família apresentaram não aconteceu nada mas uma pessoa morreu se você parar se você parar para pensar que essa uma pessoa morreu pode ser uma pessoa que você ama e vai destruir toda uma família eu acho que está faltando as pessoas pensarem nisso entendeu está faltando as pessoas pensarem no outro a gente está vivendo um momento muito individualista onde as pessoas só pensam no próprio umbigo hoje por opção eu não trabalho mais dentro de UTI eu já falei isso com vocês mas eu trabalhei por quase 10 anos trabalhei um tempo aqui em São Fidelis onde Chile eu trabalhei com Chile indiretamente né Chile mas eu trabalhei também um bom tempo em Campos em Macaé eu lembro de você no hospital você lembra de mim? então aí depois eu trabalhei em Campos trabalhei em Macaé quando chegou um período da minha vida eu falei não eu não quero isso para mim eu quero outra coisa tá é mas tudo que eu vivi a gente não esquece né você ver um paciente em ventilação mecânica você mudar vários modos ventilatórios você tá com eu fiz residência no hospital em Niterói de primeiro mundo onde a gente tinha os melhores equipamentos e tinha gente lá que nada adiantava né os melhores equipamentos os melhores médicos os melhores hospitais na época que eu tava fazendo uma residência e tinha gente que vinha tinha paciente que vinha óbvio né então assim é é muito complicado as pessoas estão lidando como se fosse uma uma brincadeira sabe e cara não é gripezinha não é não é não é não é mas enfim respondi a sua pergunta amor respondeu sim Valquira obrigada falei 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 o meu tio voa faleceu cinco dias após ser internado com covid-19 fala de novo pra mim o meu tio quando ele foi internado com covid-19 ele faleceu cinco dias após sua internação cinco dias depois então é Lalesca que tá falando né que acende pra mim aqui é e assim você sabe na sua família a dor que é isso né nossa horrível então as pessoas estão deixando de as pessoas estão olhando aquele número enorme de pessoas que ah eu não vou ver jornal então eu não quero saber gente não é se você vai ver emissora A B C D e é não adianta você querer viver numa caixinha porque a gente não tá vivendo assim entendeu o que atinge a família de Lalesca tem que doer em mim também porque são pessoas são seres humanos sim com certeza e os números estão virando rostos né não e foi muito ruim quando eu soube da notícia eu tive que ir com minha tia lá na casa da minha avó pra contar pra ela foi a coisa assim muito difícil ter que falar pra ela quando ela me viu chegando no portão ela já entrou em desespero a pressão dela foi a 28 exatamente agora há pouco eu soube do filho de uma paciente de uma paciente que eu tive ela já tá com quase 90 anos que o filho dela tá com covid né então assim e o risco dela dela contrair também né se você parar pra pensar o filho dela é novo ela já tá uma idosa e quem que tá doente em quem tá mal o filho entendeu a questão do paciente de risco ou não Camila não tem mais isso tá não escolhe não escolhe cara não escolhe cor não escolhe classe social é claro que as classes sociais menos favorecidas elas estão mais vulneráveis mas elas estão mais vulneráveis a qualquer doença sim se você for parar pra pensar que no Brasil existem pessoas que não tem acesso a água encanada se você for parar pra pensar que pessoas no Brasil não tem acesso a esgoto que não tem acesso a saúde pública é então essas pessoas são muito mais vulneráveis né então essas pessoas elas precisam do apoio maior do governo mas eu não não vou entrar nessa questão é muito complicado a gente vai eu vou entrar num outro aspecto que não vem ao caso mas enfim o que existe eu não gosto de dizer ah grupo de risco não o que existe são pessoas mais vulneráveis por N fatores tá mas isso não quer dizer que sabe que o grupo A ou que o grupo B vai ter mais covid ou menos covid existem grupos mais vulneráveis por questões socioeconômicas de higiene de saneamento de 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 fator nutricional de acesso a informação enfim essas pessoas são ficam mais vulneráveis a tudo mas é mais complicado galera coisa linda olha 20 na aula olha aqui ai gente eu tinha que tirar uma foto disso aqui é só falar que eu vou fazer revisão pra prova aparece todo mundo todo mundo com medo rapaz ai gente olha só vocês tinham que ligar pelo menos a câmera só pra eu tirar uma foto só aparecer o olhinho assim ó Camila você tá de pijama mas bota pelo menos o olhinho assim ó só pra eu tirar uma foto tá tão lindo isso aqui tô até emocionada ah meu deus vão ligar essa câmera gente só pra fazer uma fotinha só aparecendo só o olho ó o olho o nariz a boca aí Shirley ó gostei de ver vou fazer chamada Josiane Aline Nando Bianca Camila Caio Daiane Igor Ítalo Jonathan Lalesca Lara Neto Odaleia Paola Rafaela Renan Shirley e Valdinei que coisa linda gente galera vamos lá só Shirley que quer olhar pra mim hoje pareci na foto né Shirley eu vou dar aula só pra você hoje tá vai ser nós duas aqui ó tete a tete ó eu acabei de sair do bó né aê cadê 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 tirei da do celular aqui depois eu posto galera olha só é vocês receberam o seguinte comunicado no WhatsApp, tá? Eu vou estar lendo para vocês. É um comunicado do Fabrício, nosso diretor. Caros alunos, primeiramente gostaria de parabenizar a todos vocês pelo excelente desempenho em suas aulas, porque nossa análise atingimos uma média de 88% da presencialidade em nossos encontros virtuais. Gente, que lindo vocês, ó. Tá? Como forma de ajustar o calendário acadêmico com os conteúdos programáticos e avaliações, após uma série de reuniões com a direção acadêmica, pedidos dos alunos e também pela prorrogação da quarentena por parte dos nossos governantes, a Faculdade Senso PEC decidiu que a semana de AV1 ocorrerá do dia 22 ao 26 de junho e será realizada da seguinte forma. A AV1 será elaborada com os conteúdos ministrados até o dia 22 do 5. A AV1 ocorrerá através da plataforma Google Forms e será disponibilizado um acesso para vocês através de um link, no máximo 30 minutos de antecedência. E em breve vocês receberão um tutorial sobre isso. Então, em relação à plataforma, fiquem tranquilos que todos nós vamos receber um tutorial sobre isso. A referida avaliação terá início às 19 horas e término às 22 horas. Com extremo carinho, digo-lhes que tenho certeza que iremos superar todos esses desafios juntos. Pois com determinação, coragem, autoconfiança, bondade e, principalmente, com amor ao próximo que temos. Obrigado por fazerem de maneira tão linda e especial parte da família Senso PEC. Gente, faço minhas palavras de Fabrício, tá? A participação de vocês nas aulas estão sendo muito legais e isso, sim, me deixa muito feliz mesmo. Pensando nisso, no primeiro dia de aula eu disse para vocês que nós faríamos uma revisão. Quem estava lá lembra que eu falei que faria uma revisão. Quando eu prometo, eu prometo. Então, a gente vai fazer uma revisão hoje. Eu vou corrigir as atividades e eu tenho várias coisas a ponderar com vocês sobre isso. Tá? Vamos esperar a Mariana entrar. Gente! Professor, você está gravando a aula? Estou gravando, sim. Valeu. Estou gravando desde a hora que eu comecei a falar do Covid. Show. Tá? Gente, está tão lindo isso aqui que eu tenho que tirar uma foto. 21 alunos online. Então, olha só, gente. Eu vou corrigir as atividades. Eu vou conversar com vocês coisas que eu já queria conversar. Tá? E a gente tem atividade fora do conteúdo da aula. Então, eu vou pegar... Corrijo as atividades e depois a gente vai lá desde o início faz uma revisãozinha básica. Eu não tenho como fazer da aula toda de novo. Isso aí não tem como. Mas eu vou dar uma pincelada. Primeiro, não fiz a prova ainda. Tá? Então, eu não sei o que eu vou cobrar. Tá? A matéria vai estar aí. A gente vai conversar. Eu vou compartilhar meu slide com vocês. Deixa eu abrir aqui. Revisão. Só um minutinho que está abrindo aqui. E aí Vê se vocês conseguem visualizar a minha tela. Consigo, sim. Agora não. Agora está aparecendo você. Eu? Também não consigo ver nada. Saiu da tela do slide lá. Espera aí. Bianca! Essa voz é de Bianca. Não, é Rafaela. Rafaela? Foi mal, Rafa. Tudo bem. Vem agora. Ainda não, professora. Não? Não. Lá, 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 lá. Calma. Agora foi. Estou esperando ver se aparece aqui para mim. Não. Não foi. Está você ainda. Alguém está vendo, gente? Não. Não. Lá, lá, lá. A gente canta, fala lá, 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 lá para poder nos estressar, entendeu? Esse slide da revisão, depois você vai passar para a gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Galera, vocês estão me vendo? Não. Não estão me vendo? Não. Nem você, nem os slides. E agora? Agora sim. Foi? Sim, sim. Ó, então eu não vou tirar do slide não para poder não doidar. Aquela coisa que eu faço de vai para mim e volta para... Não vou tirar não, tá galera? Para poder a gente não correr o risco de sair daqui. Show. Porque eu vou fazer essa correção. Eu vou fazer essa correção e depois eu vou voltar na matéria lá do início da primeira aula, tá? Então, se eu correr o risco de tirar dessa tela e vir a tela para mim, eu corro o risco do negócio não funcionar de novo. Então, prestem muita atenção na minha voz. Todo mundo vendo isso aí? Sim. É um chão de bolo. Vamos lá. Gente, comunicado. Atenção, tá? Eu já li para vocês a carta do diretor Fabrício. A data da V1 vai ser dia 25 do 6 de 2012. No comunicado de vocês, deixa eu abrir meu calendário aqui. Vocês receberam o seguinte comunicado, que a V2 vai ser do dia 22 ao dia 26. Então, no caso, a nossa aula de anatomia clínica é numa quinta-feira, que cai no dia 25, tá? Ou seja, a AV1 de anatomia clínica será realizada no dia 25 do 6 de 2020. Vocês receberão um tutorial sobre a plataforma, sobre essa plataforma nova. Tanto vocês como nós, professores, vamos receber um tutorial, vamos receber um link de como vai funcionar, tá? Então, a faculdade vai estar enviando para a gente como isso vai funcionar. Então, não vamos entrar em desespero, basta cada dia o seu cada dia. Então, como a plataforma vai funcionar, mais para frente a gente vê, beleza? Por determinação da faculdade, o conteúdo é toda a matéria ministrada até o dia 22. O dia 22 cai numa sexta-feira. Se a nossa última aula foi no dia 21, então o conteúdo da nossa prova vai ser o conteúdo até o dia 21. Tá bom? Qual é o conteúdo da AV1? Toda a matéria. Qual foi toda a matéria, gente? Sistema esquelético, muscular, articular, tegumentar, ventilatório, cardiovascular e linfático. Como que se baseia? Estudo das estruturas e funções do corpo e de suas variações. Integração do exame físico e dos achados clínicos através de casos. Estudo e interpretação dos sintomas e sinais de um paciente. Ou seja, tudo que a gente vem falando até agora. Tá? Eu já queria falar uma coisa com vocês, gente. Queria muito que vocês estivessem vendo meu rosto agora, mas eu tô com medo de tirar a tela e não voltar. Mas eu acho que na gravação da aula fica meu rosto embaixo no cantinho. Então vamos ver. Pra mim aparece o seu rosto embaixo e slide na tela em cima. Pra você tá aparecendo? Pra mim não tá aparecendo não. Normalmente aparece meu rosto. Mas eu não sei o que tá acontecendo, então eu não vou mexer não. Porque segunda-feira deu uma doideira aqui e eu não consegui dar aula direito. Então eu vou deixar assim. Gente, olha só. Corrigindo as atividades de vocês. Tem atividade que eu olho e eu fico mega feliz. Cara, que assim... Que atividade linda, que resposta linda, coerente, sensata. Agora tem umas respostas, gente, que eu leio e eu entro em desespero. Eu fico pensando assim, gente, aonde que essa pessoa tá com a cabeça? Gente, do fundo do coração. Eu já falei isso várias vezes pra vocês e eu vou falar de novo. Vocês têm que responder o que eu perguntei. Eu falei isso pra vocês no início da aula. Eu já falei isso pra vocês várias vezes, tá? Eu lembro que eu dei o exemplo da turma, tá? Eu lembro que... Eu não lembro qual a pessoa que eu peguei de exemplo agora. Mas eu vou usar Shirley de exemplo, tá? Que ela ficou botando o rostinho aqui um tempão pra mim. Eu faço uma pergunta assim. Descreva a Shirley pra mim. Shirley é uma aluna da faculdade Senso PEG da turma de enfermagem. Descreva a Shirley pra mim. Beleza. O que que eu quero saber? Eu quero saber sobre Shirley. Aí vem uma pessoa e vai lá e escreve, descreve tudo perfeito sobre Camila. Prestem atenção. Camila é aluna da faculdade Senso PEG. Camila é aluna de enfermagem e é da turma de Shirley. Tudo que a pessoa escreveu sobre Camila estava correto. Mas eu perguntei sobre quem, gente? Eu perguntei sobre Shirley. Eu posso dar certo pra essa resposta? Me responda. Não. Não posso. Então não adianta vocês responderem a coisa mais linda do mundo se vocês não estão respondendo o que eu tô perguntando. Gente, de boa. Tem gente que, assim, tudo bem a gente não tá tendo acesso a todos os livros que a gente gostaria. Então às vezes você recorre à internet e tudo, mas vamos ter coerência, gente. Vamos, sabe? Vamos ter senso. Sabe? Vai lá, copia, cola e coloca lá. Vocês estão achando que eu não tô, que eu não... Tipo assim, que eu não sei. E quando chegar na prova? E agora? Vocês vão arrumar o quê? Tem gente que não precisava estar ouvindo isso. Tá? Mas eu preciso dar uma corda pra vocês. Tá? A corda. Poxa, eu dou meu material todo pra vocês. Eu não tiro nada. Eu dou meu material todo da aula. Eu pego meu material e dou pra vocês. Tem gente que não tem o trabalho de pegar o material e olhar pra poder responder uma atividade, gente. E na hora da prova? Vai fazer o quê? Então assim... Desculpa estar falando isso. Nem todo mundo precisava ouvir isso. Mas tem gente que tá precisando acordar. Tá? Eu brinco, eu falo. É... Sabe? Eu boto coraçãozinho. Desde o início da aula eu brinco com vocês sobre isso. É... Mas vamos acordar, gente. E a prova? E a vida? Tá? Quando vocês estiverem lá dentro do hospital, dentro de um P1, dentro de uma ambulância, fazendo o trabalho de vocês... E aí? Se vocês não tiverem base, se vocês não souberem o que vocês estão fazendo, um paciente pode complicar por sua causa. Porque você tá fazendo coisa errada. Então isso é muito sério. Tá? Então vamos prestar atenção. Poxa, eu dou um material pra vocês. Custa abrir o material? Se não tá fazendo diferença pra vocês, eu vou parar de enviar. Entendeu? Eu sei. Eu peço desculpa quem não tá... Não para não. Pelo amor de Deus. Eu peço desculpa, tá? Eu peço desculpa quem não tava precisando ouvir isso. Eu não vou parar de enviar não, Camila. Pode deixar. Fica tranquila. Tá? Foi só uma forma de dizer. Eu vou continuar enviando o material todo pra vocês. Vou continuar agindo da mesma forma. Mas eu preciso dar uma corda pra algumas pessoas, gente. Eu tô falando isso de coração. Entendeu? Por que que eu tô falando isso? Pra vocês melhorarem lá na frente. Tá? Se vocês perguntarem pra mim qual foi o professor que mais me marcou na faculdade. Foi o mais carrasco. Eu não quero ser carrasca não, gente. Tá? Eu não quero ser carrasca não. Mas como que eu aprendi com ele? Tá? Quantas vezes ele parou e deu sabão na turma e falou com a gente. Aquilo fica martelando na minha cabeça até hoje. Eu tenho que melhorar muito como pessoa, como professora, como ser humano. Todos nós temos. Mas a gente precisa acordar. Tá? Então assim, desculpa novamente por esse desabafo. Eu precisava que algumas pessoas acordassem. Tá? Do fundo do meu coração. Amo vocês. Nossa, tô radiante de estar todo mundo aqui me ouvindo. Tô feliz de verdade. Tô emocionada. Vou fazer essa revisão pra vocês com todo carinho do mundo. Mas aproveitem essa oportunidade, gente. Vocês estão tendo acesso a um ensino que muitas pessoas não têm. Tá? Vocês estão tendo oportunidade de estudar e muitas pessoas não têm. Então vamos aproveitar isso. Vamos segurar isso com unhas e dentes. Tá bom? Alguém tentou entrar aqui, gente. Então vamos lá, gente. Tá? Então, voltando. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar aqui. Bianca saiu. Então, gente, me perdoem que não tava precisando ouvir isso, tá? Perdão. Mas eu... É um desabafo, tá? Eu não vou deixar de enviar material pra vocês. Não vou deixar de enviar o podcast. Mas assim, foi um desabafo mesmo. Eu precisava falar, senão eu ia... Pronto. Bianca saiu, mas já voltou. Estão vendo minha tela? Voltei a ver você, professora. O slide saiu agora e voltou pra você. Agora vou... Apareceu aqui o slide. Vocês ouviram o podcast? Vocês ouviram o podcast? Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi pra... Porque eu cheguei na sua matéria hoje. Ah, show. Mas já conseguiu ouvir, né? Aham. Tá. Vocês já estão vendo minha tela, gente? Não, eu só tô vendo... Ah, senhora. Alguém tá vendo meu PowerPoint? Eu tô vendo o slide. Eu tô vendo o slide. Eu tô vendo o slide. Tá vendo o slide? Sim. Eu tô vendo o slide. Então, tá. A menina tá aparecendo, não. Mas deve ser... Tenta recarregar sua internet, então. Mas tá tudo gravado, tá bom? Tá bom. Então, olha só. Voltando à aula, já passou a sessão desabafo. O presente conteúdo refere-se às aulas ministradas até o dia 21 do 5 de 2020. É importante lembrar que todo esse conteúdo já foi enviado para a turma, através do e-mail e do WhatsApp. Gente, eu escrevi o WhatsApp errado. Não, tá certo. Tá? Qual é a referência bibliográfica? Gente, vocês têm... Vocês têm o material, tá? Que eu tô enviando pra vocês. Mas também a gente tem uma referência bibliográfica. Os livros que nós adotamos na faculdade. Então, vocês podem estar olhando todos aqui. Eu não vou ler pra gente não tomar o tempo. Antes que vocês me perguntem, essa vai ser a matéria da V2. Tá? Então, a V2 cai. Digestório urinário reprodutor masculino. Gente, tá digitado errado aqui, ó. Masculino. Mas agora não tá passando pra gente, pra mim não. Pelo menos pra mim tá parado. Pra mim tá parado também. Pra mim tá parado. Pra mim também. Sim. Parou aonde? No slide 6. Parou aqui no negócio do WhatsApp e a data que... Tá, o slide 6. Gente, tem uns erros de agitação aí, depois eu ajeito, tá? Vê se agora foi. Ainda não. Referências bibliográficas. Não, voltou pra você agora. Voltou pra você. Você de novo. Não que seja ruim te ver, tá, professora? Não, não. Eu quero que vocês vejam o slide. Referências... Agora sim. Referências bibliográficas. Vê se foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Ok. Esses slides você vai mandar pra gente depois também? Vou. Vou sim. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá. Vou mandar tudinho. Tá bom? Fica tranquila. Não vou deixar de mandar nada, gente. Mas eu precisava dar um desabafo. Não, mas porque eu achei que esse da revisão você talvez poderia não mandar só o seu. Achei que poderia ser. Não, não. Vou... Eu não tenho disso não, entendeu? Eu... Eu... Eu envio... Vocês já viram que comigo não tem disso. Eu envio... Sabe? Show. Vamos lá. Então esse vai ser o conteúdo da V2, tá? Digestório urinário, reprodutor masculino, feminino, endócrino, nervoso e sensorial. Tem uns erros de digitação, porque a dislexia da pessoa até na digitação vai. Depois eu ajeito e mando pra vocês, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia de como será a prova, segue uma atividade a ser realizada nos moldes da AV1. Essa atividade será encaminhada por e-mail com o material da aula de hoje e deverá ser respondida e encaminhada como de costume. Gente, a próxima atividade eu não vou responder agora. Vocês vão pesquisar e vão me responder, beleza? Hoje ainda? Não, não. Na próxima aula. Vocês vão me enviar por e-mail. Vai ser a atividade da aula de hoje. Beleza. Tá? Tá? Só para vocês terem uma ideia de como vai ser a prova. Tá bom? Então, olha. O enfermeiro João trabalha em um hospital especializado em doenças do aparelho digestório. Esse hospital realiza todos os exames pertinentes às doenças do aparelho digestório e também em seu tratamento. Quando há necessidade, os pacientes são internados. Durante o seu turno de trabalho, ele foi solicitado para auxiliar uma endoscopia exploratória de um paciente com queixa de queimação intensa, esofágica e estomacal. O paciente apresenta ainda refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Em virtude do quadro supracitado, sabemos que o referido exame será mais minucioso na região do esôfago e do estômago. Qual a função desses órgãos e sua importância no sistema digestório? Gente, o que que eu quero saber? Tudo isso de cima foi uma história que eu contei para vocês. Por que que eu conto essa história? Porque no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, vocês vão se deparar com isso, vocês vão se deparar com esse quadro. Então, vocês precisam acostumar com isso. Por isso a importância de vocês estarem fazendo anatomia clínica, tá? Então, eu não estou perguntando como é endoscopia, o que que é refluxo, queimação, nada disso. Eu perguntei qual a importância desses órgãos, quais os órgãos, esôfago e estômago. Então, vocês vão me responder a importância do esôfago e do estômago no sistema digestório. Vocês vão pesquisar e vão me responder e vão me enviar por e-mail, tá bom? Não é hoje, mas é assim que vai ser o molde da prova, para vocês acostumarem, tá? Citi, vocês vão só citar, vocês não precisam explicar. No anterior, vocês vão explicar sobre o esôfago e sobre o estômago. Nesse, vocês vão citar os órgãos envolvidos no sistema digestório. Então, desde a entrada na boca até a saída no ânus, tá? Então, quais são os órgãos que compõem o sistema digestório. Vocês vão lá e vão botar, pá, 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 pronto. Entendeu? Só uma dúvida. Os órgãos auxiliares têm que colocar também? Sim. Tá. Tá? Bonitinho, olha só. Muito bem. Gente, isso aqui é atividade para vocês me entregarem até quarta-feira que vem, tá bom? Vou enviar para vocês por e-mail. Deixa essa atividade quietinha, vamos resolver as nossas atividades, as outras, tá bom? Então, vamos lá. Revisão. Correção das atividades anteriores. Um paciente foi diagnosticado com Covid-19. Em seu ingresso na unidade hospitalar, após exame de raio-x, o enfermeiro João detectou um grande infiltrado em lobo médio do pulmão do paciente, onde relatou ao médico responsável. Então, o João estava, o João era o enfermeiro de um hospital, ele estava trabalhando na área de Covid, e ele foi pegar o exame do paciente e nesse exame estava escrito que o paciente tinha infiltrado no lobo médio. O que que eu quero saber? Qual foi o lado do pulmão acometido pela pneumonia? Foi o lado direito ou foi o lado esquerdo? Fundamente sua resposta. Eu queria, desculpa, eu não tô conseguindo ver o slide direito, tá metade da tela só aparecendo pra mim. Alguém tá vendo só assim, gente? Aqui tá normal. Aqui tá normal. Tá normal. Camila, tenta recarregar. Camila tá normal. Tenta recarregar, ver se você consegue. Tá, vou ver aqui. Mas vocês continuem me sinalizando que aí pode estar acontecendo com todo mundo, tá? Gente, olha só. Aí teve gente que nessa questão me respondeu toda a anatomia do sistema respiratório. Foi o que eu perguntei, gente? Não. Não. Não foi o que eu perguntei. Eu quero saber qual é o pulmão e por quê. É isso que eu quero saber. Vocês têm que aprender a ler. Ler. Presta atenção. Então, o que que eu quero saber? Qual foi o lado do pulmão que teve a pneumonia? Foi o lado direito ou foi o lado esquerdo? Foi o lado direito. O que que tá dizendo? Que é o lobo médio. Médio. Só o lado direito tem o lobo médio. Exatamente. Olha só. Revisãozinha básica, tá? Pulmão. Direito. Estão vendo o slide, gente? Sim. Tá. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Vocês têm essa imagem no material que eu mandei pra vocês. Tá? No pulmão direito eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. No pulmão esquerdo eu só tenho dois lobos. Só tenho o lobo superior e o lobo inferior. Por que isso, gente? Porque aqui no meio, no mediastino, está localizado o coração. Coração. E o coração, ele é ligeiramente lateralizado pro lado esquerdo. Então, o pulmão esquerdo, ele não tem o lobo médio, porque o local do lobo médio, quem ocupa esse local? Uma parte do coração. Então, só o lobo, só o pulmão direito tem o lobo médio. Então, se o infiltrado foi no lobo médio, isso é básico de anatomia, gente. A diferença do pulmão esquerdo pro pulmão direito. Tá? É básico de anatomia. Tá? Nossa, tá dando um eco aqui pra mim. Então, esse é básico de anatomia, gente. Tá? O pulmão direito tem três lobos. Superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo tem dois lobos. Superior e inferior. Por que essa diferença? Por causa da incisura cardíaca. O coração tá localizado no mediastino, mas lateralizado pro lado esquerdo. Então, essa região onde seria o lobo médio no pulmão esquerdo, ela tá ocupada pelo coração. Então, o lado esquerdo não tem lobo médio. Então, se não tem lobo médio, qual é o pulmão? Direito. A resposta é simples. Tá? E isto porque apenas o pulmão direito tem o lobo médio. O pulmão esquerdo não possui lobo médio por causa da localização do coração. Pronto. Simples. Quem me respondeu toda a anatomia do sistema respiratório e não colocou qual é o pulmão, eu tenho condição de dar certo, gente? Não. 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 Tá? Então, vamos prestar atenção. É questão de português, de interpretação de texto. Ou eu tô sendo, assim, muito confusa nas perguntas que eu tô fazendo? Vocês não estão conseguindo... Eu não tô sendo clara. Falando por mim, eu não tô tendo dificuldades com as suas perguntas, não. Eu também não. O exercício da senhora é o mais gostoso de fazer. Real. Então, gente, na boa, presta atenção. É interpretação de texto. Só prestar atenção. É simples. Tá? Vamos parar, vamos respirar, vamos ler. E só responder. Tá bom? Não. Não vou pedir... Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que as respostas dele não podia ter menos de 30 linhas. 30 linhas. Misericórdia. Tá? Eu não tô pedindo nada disso pra vocês. Eu tô pedindo uma coisa objetiva e direta, reta e direta. Tá? Vamos seguir. Alguém com dúvida em relação a isso que quer que eu explique de novo? Valkyrie, eu não entendi. Me explica. Gente, a hora é agora. Eu não vou voltar isso, tá? Alguém não entendeu? Tá. Se tem silêncio, eu vou seguir. Qualquer coisa me fala que eu volto. O paciente evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória aguda. Diante de tal quadro, a equipe médica decidiu pela ventilação mecânica invasiva por meio de TOT, tubo orotraquial. Então, mais uma vez, eu tô contando a historinha que aconteceu no trabalho de vocês, tá? Durante o processo de intubação, por um descuido, o médico introduziu o tubo muito profundo na traqueia, lesionando a sua bifurcação. Gente, qual é o nome da bifurcação? Carina. Carina. Tá? Então, qual o nome da bifurcação? Carina. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a anatomia da traqueia? Não. Eu quero saber o nome da bifurcação. Beleza? Daqui a pouco a gente fala de Carina aqui na próxima imagem. Essa lesão provocou um sangramento imediato para o bronco primário direito, gerando uma rolha. Qual a diferença do bronco primário direito e o esquerdo? E por que essa diferença existe? Tá? Então, vamos lá. Nós temos a traqueia. No final da traqueia existe uma bifurcação. É como se fosse uma via de mão única e depois essa via se bifurca para uma mão direita e uma mão esquerda. O nome dessa bifurcação aqui, ó. Esse meiozinho aqui onde está a minha setinha do mouse é a Carina. Nessa imagem aqui não está escrito Carina, mas no material de vocês está. Senão eu ia ter que botar todo o material aqui. Tá? Eu estou tentando ser bem precisa para poder dar tempo de a gente revisar tudo. Então, o nome dessa bifurcação é a Carina. Tá bom? Qual a diferença? A diferença principal, gente, do bronco primário direito e do bronco primário esquerdo. Tá? Eu não estou perguntando as diferenças do bronquilo secundário, terciário, primário. Nada disso. Eu estou perguntando a diferença primária, a diferença principal. É só olhar, gente. O direito, ele é mais verticalizado. Ó, ele é mais retinho. Ele é mais vertical. Tá? O direito, ele é mais vertical. Olha aqui, ó. Imagina aqui. Já o esquerdo, ele é mais horizontalizado. Percebe que ele, ele é mais horizontalizado? Ele é mais deitadinho? Ó. Ele é mais deitadinho. Horizonte, gente. É a linha do horizonte. Tá? Então, o vertical, ele é reto. E o horizonte é a linha do horizonte. É como se estivesse deitadinho. Por que que isso acontece, gente? Mais uma vez, por causa da localização do coração. Tá? Se o coração, ele tá localizado pro lado esquerdo, o que que acontece? Abre aspas. Eu vou falar bem assim, de um linguajar aqui bem simples pra vocês entenderem. É como se o coração desse uma empurradinha na árvore tráqueobrônquica e ela subisse um pouquinho. Quando ela sobe um pouquinho, ela fica mais horizontalizada. Tá? Então, qual a diferença principal? É que o direito é mais verticalizado e o esquerdo é mais horizontalizado. Por quê? Novamente, por causa da posição do coração. Imagina que vocês estão sentando num sofá que caibam duas pessoas e vão botar Nando. Nando é espaçoso, vai lá e senta no meio. Ele vai lá e empurra a pessoa da esquerda. A pessoa da esquerda vai ter que chegar pro lado do sofá um pouquinho, às vezes até subir no braço do sofá pra poder Nando caber. Tá? Então, vamos colocar. Tá Rafaela e Isabela sentado de um lado. Rafaela tá sentado no lado direito e Isabela tá sentado no lado esquerdo. Vocês estão visualizando, gente, o exemplo que eu tô dando pra vocês? Sim. Então, visualiza comigo. Rafaela tá no direito e Isabela tá no esquerdo. Elas estão sentadas no sofá de dois lugares. Nando chega. Nando, Ítalo, Caio, Renan, Neto. Um dos meninos. Um dos meninos chega e ele vai sentar. Só que ele não vai empurrar Rafaela do direito. Ele vai empurrar Isabela do esquerdo. Então, ele empurra Isabela e Isabela tem que se mover um pouquinho. E nisso, Isabela vai ficar mais horizontalizado. Essa é a diferença, gente. O bronco primário direito é mais verticalizado. Já o bronco primário esquerdo é mais horizontalizado. Isso ocorre devido à posição do coração localizado no mediastino, voltado para o lado esquerdo. Desta forma, é uma pequena mudança de inclinação do bronco primário esquerdo. Logo, como já dito, ele é mais horizontalizado. Entenderam? Sim. Sim. Então, vamos seguir. Não sei se vocês perceberam. De vermelho está a pergunta e de preto está a resposta. Eu fiz ao contrário para vocês prestarem mais atenção. Diante do quadro, foi solicitado um exame de tomografia computadorizada. O pulmão do paciente apresentou imagem de vidro fosco. Valquira, você vai cobrar o que é imagem de vidro fosco? Não, gente. Assim como eu não vou cobrar o que é o tipo do exame. Mas é um dado para vocês acostumarem com a prática clínica, tá? Então, voltando. Diante do quadro, foi solicitado um exame de tomografia computadorizada. O pulmão do paciente apresentou imagem de vidro fosco. Dentre as lesões detectadas nesse exame, pode-se visualizar um aumento do líquido pleural. Então, qual a localização do líquido pleural? Qual a função desse líquido? Então, eu quero saber qual a localização do líquido pleural e a função desse líquido. Então, lembrando, essa imagem tem na postilinha de vocês, tá? Eu tenho a caixa torácica, eu tenho a pleura parietal, eu tenho a pleura visceral e no meio, tá? No meio, eu tenho uma cavidade que é a cavidade pleural. Então, eu tenho uma pleura grudadinha na outra. Lembra que eu expliquei para vocês que, imagina que as pleuras é como se fossem duas folhas e que, para elas deslizarem, elas precisam de um líquidozinho entre elas? Então, esse líquidozinho, abre aspas, né? Que não é um líquidozinho. É quem? É o líquido pleural. Então, aonde que esse líquido pleural está inserido, né? Ok, desculpa. Tem uma aluna pedindo para você aceitar ela, Joana. Não, mas não tá. Não tá aparecendo para mim, não. Pede para ela tentar de novo. Não, porque quando aparece para mim, sinaliza que apita e fica vermelhinho. Pede para ela tentar de novo, Camila. Na hora que apitar aqui, ela vai aparecer e aí eu volto. Já avisei a ela aqui. Ela está digitando aqui. Tá, mas não apareceu. Fala com ela para tentar recarregar a internet dela, que não apareceu para mim aqui, não. Tá. Gente, voltando, vocês estão vendo o meu slide? Pode? Não. Não. Agora estou vendo. Sim. É. Deixa eu molhar o bico aqui. Gente, a minha garganta seca. Parece que eu estou no deserto. Para. Então vamos lá, gente. A localização do líquido pleural. O líquido pleural, ele está na cavidade pleural, que é o espaço virtual entre as camadas de pleura. O líquido pleural contém uma camada capilar de líquido pleural seroso. O que que ele faz? Lubrifica as superfícies pleurais e permite que as camadas de pleura deslizem suavemente uma sobre a outra durante a respiração. Então aquele movimento da caixa torácica inspira, expira e as pleuras vão deslizando umas sobre as outras através do líquido pleural. Então esse líquido, ele é seroso, ele facilita a lubrificação e ele ajuda na mecânica da ventilação pulmonar. Porque ele reduz o atrito entre as pleuras. Tá bom? Isso aqui vocês também têm no material de vocês. Tudo isso está no material de vocês. A outra perguntinha. Continuando a pergunta. A equipe foi reunida para discutir o caso do referido paciente e as possíveis condutas a serem adotadas. Durante a reunião o enfermeiro João relatou que a ventilação colateral estava grandemente prejudicada. E que a equipe deveria encontrar soluções para que essa situação fosse sanada. Assim como as outras comorbidades do Covid-19. Explique... Valkyria, para mim que voltou no slide anterior. Ixi, para todo mundo voltou, galera? Não, o meu está normal. O meu está normal. Quem falou que voltou? O meu está no 17. É, no 17, isso aí. Então, eu voltei porque no 17 tinha o finalzinho da pergunta. Ah, sim. A pergunta... Então, eu não dei um caso clínico grandão para vocês? Sim. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou respondendo pedacinho por pedacinho. Não estou respondendo tudo na pancada só, não. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, Caio? Beleza, beleza. Então, eu voltei só para poder vocês pegarem o fio da miada. Estou indo papapapá, pedacinho por pedacinho. Então, eu quero saber o que é a ventilação colateral. Onde ela ocorre e qual a sua importância no sistema ventilatório. Tá? Então, primeiro eu quis saber do líquido pleural. A gente já respondeu. Agora, eu quero saber sobre a ventilação colateral e qual a importância. Então, vamos lá. Gente... A ventilação colateral é um meio alternativo para a passagem de ar. Que pode ser utilizado quando as vias aéreas de condução encontrarem-se bloqueadas. Ou com resistência aumentada. No caso de uma pneumonia, por exemplo. Eu quero que vocês descrevam para mim o processo de pneumonia? Não. Eu quero que vocês digam para mim o que é ventilação colateral. Tá? Então, o que é ventilação colateral? É o meio alternativo da passagem de ar. Então, se vocês vão passar por uma via. Se vocês vão passar por um caminho. Eu dei esse exemplo para vocês. E esse caminho. Esse caminho está obstruído. Caiu um barranco. Caiu alguma coisa. Vocês vão pegar um caminho de acesso. Vocês vão pegar uma outra via. Uma via secundária. O que é essa via secundária no sistema ventilatório? A circulação colateral. Tá? Então, tem esse exemplozinho aqui que eu fiz para vocês. Tá? Aqui eu tenho. O que? Um dúcto. Tá? Então, se a obstrução. Tá? Então, eu tenho a obstrução de um dúcto. E quais são esses caminhos? Os canais de Marte, de Lambert e os poros de cor. Tá bom? Então, em vermelhinho aqui, ó. Canais de Marte. De dúcto para dúcto. Eu não coloquei aqui, gente. Mas na apostila tem umzinho que eu fiz. Lembra? De dúcto para dúcto. De dúcto para alvéolo. Tá tudo explicadinho direitinho. Tá bom? Depois, deem uma olhada lá com calma. Então, o que eu quero que vocês respondam. Que a ventilação colateral é um meio alternativo da passagem de ar. E que ela faz com que a ventilação seja permitida. Seja mantida, perdão. Então, quais são elas? Os poros de cor. Os canais de Lambert. E os canais de Marte. Tá? Se for de dúcto para alvéolo. Canais de Lambert. E se for de alvéolo. De alvéolo para alvéolo. Os poros de cor. Tá? Então, alvéolo para alvéolo. O nome desse caminho alternativo é poros de cor. De dúcto para alvéolo. Canais de Lambert. E de dúcto para dúcto. Canais de Marte. Lembraram disso? Posso seguir? Sim, professora. Pode seguir sim, professora. Gente, se vocês quiserem eu volto, tá? Outra atividade. Uma paciente de 27 anos deu entrada em uma unidade hospitalar com quadro de cefaleia intensa. A enfermeira Joana foi solicitada para administrar medicação na paciente e encaminhá-la para realização de raio-x. Neste exame foi detectada uma sinusite extensa e maciça. O que que eu perguntei, gente? Em quais locais do corpo humano pode ocorrer sinusite? Nessa questão, gente, teve gente que me respondeu o que que era sinusite, o que que não era. O que que eu quero saber? Em quais locais? Serve-se escrever só seios da face? Não. Eu quero saber quais são os seios, tá? Tem que escrever tudo. Seios frontais, etimoidais, esfenoidais e maxilares. Então, quais são os locais que podem ocorrer sinusite? Seios frontais, etimoidais, esfenoidais e maxilares. Tá bom? Então a resposta é essa, tá? Se eu perguntei quais são os locais, vocês vão dizer que os locais que ocorrem nesses locais. Beleza? Outra atividade. Um paciente foi diagnosticado com Covid-19. Em seu ingresso na unidade hospitalar, após o exame de raio-x... Gente, continua aquele caso do João, tá? Continua naquele caso. Tô voltando a historinha. O enfermeiro João detectou infiltrado em lobo médio do pulmão do paciente, onde relatou o responsável. Tá? Vamos continuar. O paciente evoluiu rapidamente para a eficiência respiratória aguda. Diante de tal quadro, a equipe médica decidiu pela ventilação mecânica invasiva por meio de TOT, tubo orotraqueal. Durante o processo de intubação, por descuido, o médico introduziu o tubo muito profundo na traqueia, lesionando a pifurcação. Essa lesão provocou um sangramento imediato do bronco primário direito, gerando uma rolha. Diante do quadro solicitado, o exame de tomografia computadorizada foi solicitado, perdão, o exame de tomografia computadorizada. O pulmão do paciente apresentou, gente, eu repeti o negócio, a localização do líquido pleural e a função. Perdão, gente, eu tô fazendo tudo de novo. É, foi mal. Vamos lá. Então, qual é a outra pergunta? Qual o papel dos músculos no movimento respiratório? Qual a ação em relação à mecânica respiratória? Gente, lembrando, vamos dar uma palinha aqui para a gente voltar. Durante a inspiração, ó, o ar tá o quê? Ele tá entrando na caixa torácica. Se o ar vai entrar, o que que meu gradil costal faz? Ele expande, ele abre. O diafragma, lembra do diafragma, ele é um músculo em forma de cúpula. O que que o diafragma faz? O diafragma desce. Então, a caixa torácica, ela expande e o diafragma desce. E o que que acontece? O ar entra através de toda a mecânica dos músculos respiratórios, tá? Na expiração, a caixa torácica contrai, ela volta ao estado normal dela e o diafragma sobe. Ele volta ao estado dele, tá? Toda essa mecânica, toda a ação dos músculos respiratórios servem pra quê? Pra facilitar o deslocamento da parede do tórax. Esse deslocamento é de forma rítmica. E isso faz com que o quê? Que possibilite a ventilação do pulmão. Então, pro pulmão ventilar, quando a gente liga o ventilador, o que que tá rodando ali, gente? Não é o ar? O ventilador vai... Então, a ventilação, o ar tá entrando no pulmão. Pro ar entrar no pulmão, eu preciso de várias ações, tá? A gente tem ações de pressão, pressão positiva, pressão negativa, pressão pulmonar, transpulmonar. Eu não tô cobrando essa questão de pressões pra vocês, não. É uma coisa bem, 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 bem simplificada, tá? Eu quero saber o que que os músculos fazem, tá? Qual é a principal função? Eles favorecem esse ritmo respiratório. Então, quando eu inspiro... Vamos dar um exemplo dos músculos intercostais. Tá? Vamos pegar... Eu não vou falar de todos os músculos, não, gente. Todos os músculos têm no material de vocês, tá? Mas vamos pegar os intercostais. São aqueles músculos pequenininhos que ficam entre as costelas. São pequenininhos, mas são de extrema importância. Eu lembro que eu falei pra vocês a diferença entre o intercostal e interno. Gente, olha só. A resposta eu já dei. Eu tô fazendo uma revisãozinha básica desse pedacinho, beleza? Beleza. Então, olha só. Eu não vou falar de todos os músculos. Depois vocês olhem na apostila. Eu vou pegar um de exemplo, que são os intercostais que são mais fáceis de confundir. Então, quando o ar entra na inspiração, o intercostal externo... Se é externo, ele tá do lado de fora. Tá? Se ele está mais... Gente, mas lado de fora em relação à fibra, tá? Ele não tá do lado de fora da caixa torácica, não. Ele tá entre as costelas. Tá bom? Vamos imaginar aqui. Senão tem que voltar todo aquele material. Então, intercostal externo, ele é um músculo da inspiração. Eu lembro que eu falei com vocês que ele é o inverso. Então, ele faz com que a caixa torácica se abra, o diafragma desce e o ar entra. Então, o músculo ajudou nessa mecânica, nesse ritmo. Aí, na hora da expiração, o diafragma sobe, o intercostal interno contrai. E a caixa torácica volta à posição dela original. Então, esse ritmo ventilatório, tá? Esse ritmo ventilatório, ele é auxiliado, dentre outros fatores, pelos músculos respiratórios. Qual a importância disso? Manter os parâmetros normais dos gases sanguíneos, tá? Das trocas gasosas, tá bom? Lembrando aqui. Por que eu falo sistema ventilatório e não respiratório? Sistema ventilatório compreende todo o sistema de condução da onde o ar, desde o nariz até o pulmão. E isso é o sistema de condução, onde o ar está sendo conduzido através de um sistema de tubos. E só realmente ocorre a ventilação a nível aveolar, tá? Então, por isso que eu não falo... Lembra, lá no início da aula, que eu falei, quando a gente falou do sistema ventilatório, que é diferente. é a ventilação da respiração, tá? É a respiração, é a troca gasosa propriamente dita, que ocorre a nível aveolar. E o sistema ventilatório é toda aquela parte de condução, a parte de tubos, tá bom? Alguma dúvida do sistema ventilatório, gente? Gente, alguém quer que eu volte alguma coisa de sistema ventilatório? Eu abro o material e a gente fala sobre ele. Não, por mim pode continuar. Então, tá. Então, vamos lá. Sabemos que existe uma diferença entre artéria e veia. Descreva qual é a diferença anatômica e explique a sua importância em relação ao sistema cardiovascular. Então, eu quero saber, gente, a diferença anatômica entre veia e artéria. Só isso. Não quero saber outra coisa. A minha pergunta foi essa. Eu quero essa resposta, tá? Então, essa imagem é uma imagem que tem na apostila de vocês. Então, vamos lá. As artérias, tá? A diferença anatômica de veia e artéria, tá? As artérias, a camada muscular dela é uma camada espessa, é uma camada forte, é uma camada desenvolvida. Elas são capazes de pulsar. Então, o sangue, as artérias, elas estão saindo do coração, tá? Então, o que que acontece? O fluxo é um fluxo intenso. É um... O coração, o ventrículo esquerdo, ele é uma bomba muito potente. Então, ele joga esse fluxo com muita força. Então, essa artéria, esse tubo no qual esse sangue arterial tá passando, ele precisa ser bem resistente. Então, ele tem uma camada muscular forte. Ele tem uma camada muscular desenvolvida e ele é capaz de pulsar. Já a veia, ela tem uma camada muscular fina, uma camada muscular atrofiada. Então, ela não consegue pulsar. Então, qual o mecanismo de ajuste do nosso organismo? As veias, as válvulas, as válvulas das veias, que elas fazem com que esse sangue vai ser impulsionado e não tem o refluxo do sangue e não tem o estagnamento do sangue, tá? Então, essa é a diferença básica. Eu botei um do ladinho do outro pra gente comparar. A artéria leva o sangue do coração pra todas as partes do corpo. Elas são mais o quê? Calibrosas, tá? A veia é o quê? Ela é mais fina, ela é mais delgada, tá? A artéria, ela suporta a pressão do coração, o bombeamento do sangue. A válvula, as veias, elas possuem válvulas. Primordial, gente. Artéria tem válvula e veia, não. Perdão, a dislexia aí, gente. Calma aí, só um minuto. A dislexia da pessoa fez... Volta. A veia tem válvula e a artéria, não, tá? Então, as válvulas estão presentes na veia, tá bom? A força da artéria é maior, a camada muscular da artéria é maior, tá bom? E em relação à diferença principal, a parede muscular, que uma é mais fina, a outra é mais espessa e que uma tem válvula e a outra não tem. Pronto, simples, é isso que eu quero saber, tá? Agora, nessa figura, eu pedi, observe a figura abaixo e diga qual o nome das estruturas 2 e 4. E qual o sistema? Próximo. Gente, ventrículo esquerdo, tá? Artéria aorta ascendente. Quem é essa aqui? Artéria aorta descendente. Essa aqui, artéria aorta descendente. O que ela faz? Ela leva o sangue rico em oxigênio para membros inferiores e o tronco, tá? Qual é esse outro aqui, o número 4? Veia cava inferior. Ela leva o sangue venoso para o átrio proveniente dos membros inferiores e tronco. É só isso que eu quero saber. Quero saber quem é o que faz. Então, a artéria aorta descendente leva o sangue arterial do coração em direção ao abdômen, que é o tronco, e os membros inferiores. E a veia cava inferior leva o sangue venoso dos membros inferiores e abdômen, o tronco, em direção ao coração. Tá? Mais precisamente ao átrio direito. Então, respondendo, artéria aorta descendente, veia cava inferior. Tá? Depois, na apostila, vocês têm todos os... Todas as vezes os vasos que estão saindo, que estão entrando do coração. Aí vocês vão ter que olhar todinho, porque eu não tenho como voltar 100% da matéria. Tá bom? Eu tive um problema de dificuldade nessa imagem. Nessa imagem? É. Olha só. Eu coloquei aquele meu desenho lindo aqui, ó. Eu já imaginei isso, coloquei aquele meu desenho lindo aqui. Então, vamos fazer bem um flashbackzinho aqui. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Coração. Câmaras cardíacas. Nós temos quatro câmaras cardíacas. Tá? Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio recebe, ventrículo ejeta. Beleza? Então, aqui desse lado, nessa bagunça desse meu desenho. Mas vocês vão entender. Nós temos a grande circulação e a pequena circulação. Tá? Quem está chegando no átrio direito? Veia cava inferior. Que é aquele desenho, Camila. Tá? Então, aqui é o quê? Eu acho que eu botei esse desenho aqui. Peraí. É, mas ele não tá. É porque os outros desenhos estão todos lá numa coisa. Olha só. Átrio direito. Quem tá chegando no átrio direito? Embaixo, veia cava inferior. Que tá trazendo sangue do tronco e dos membros inferiores. E veia cava superior. Que tá trazendo sangue dos membros superiores, cabeça e pescoço. Tá chegando no átrio direito. Só que no átrio direito também tá chegando, que eu lembro que eu expliquei pra vocês, o seio coronário. Aqui eu tô fazendo um resumão, tá galera? Tá chegando também o seio coronário. Que o seio coronário é um seio exclusivo da nutrição do coração. Tá? Então, o seio coronário ele é específico pra nutrir o coração. Então, são esses vasos que estão chegando no átrio direito. Tá? Depois, a gente tem... Ó. Então, chegou no átrio direito. Tá? Do átrio direito, que recebeu o sangue desses locais que eu já falei pra vocês, o sangue ele vai pro ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula que controla o movimento de sístula e de diástole. Lembra que o coração ele funciona como um ciclo. Tá? Esse é um ciclo perfeito. Qualquer coisa que saia desse ciclo, ele vai entrar nas arritmias. Que não vem o caso agora. Tá? Então, átrio direito, ventrículo direito. Qual a válvula que tá dividindo, que regula esse fluxo? A válvula tricúspide ou válvula átrio ventricular direita. Porque ele tá indo do átrio pro ventrículo. Beleza? Do ventrículo direito... Cadê meu mouse? Aqui. Eu tenho uma outra válvula. Que é a válvula semilunar pulmonar. Tá? Ou a atrio ventricular... Ou a válvula pulmonar. Tá? Então, ou a válvula semilunar pulmonar ou válvula pulmonar. Do ventrículo direito, quem tá saindo aqui? O tronco pulmonar. Tá? É... Aí, quem vem aqui, ó. A veia pulmonar. Tá? Gente, essa veia aqui... Essa veia é diferente. Ela carrega o sangue venoso. Tá? E a artéria que sai do pulmão, ela carrega o sangue arterial. Tá? Então, voltando. Eu tenho o tronco pulmonar e ele se divide. Tá? Vai um ramo pro pulmão direito e um ramo pro pulmão esquerdo. O que que eu acabei de falar pra vocês? Tá? É... Tô relembrando essa parte da anatomia. No pulmão ocorrem as trocas gasosas. Tá? Então, veio uma veiazinha pro pulmão direito e a outrazinha pro esquerdo. Do pulmão direito saem dois ramos pro átrio esquerdo e do pulmão esquerdo saem dois ramos pro átrio esquerdo, que vão levar o sangue oxigenado. Então, esse sangue, ele é um sangue oxigenado. Tá? Que ele chega no átrio e do átrio que chegou esse sangue oxigenado. Então, aqui eu tinha o sangue venoso, aqui eu tenho o sangue rico em gás carbônico, aqui eu tenho o sangue arterial, rico em oxigênio. Tudo isso tá na matéria, gente. Eu tô fazendo um resumo do resumo do resumo. Tá? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo eu tenho uma válvula. Qual o nome dessa válvula? Bicúspide ou mitral. Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo eu tenho a válvula bicúspide ou mitral. Essa válvula pode receber um outro nome. Válvula átrio ventricular esquerda. Tá? Então, não lembra o nome da válvula. Você sabe que é entre o átrio ventrículo, não é? Então, átrio ventricular esquerda. Pronto. Se você ficar em dúvida se entre a bicúspide ou tricúspide. Tá? Mas, no caso aqui, a bicúspide. Então, o sangue chegou na parede do ventrículo esquerdo. Por que que nesse desenho a parede do ventrículo esquerdo tá mais escurinha? Porque o miocárdio do ventrículo esquerdo ele é mais espesso. Mio é músculo. O músculo do ventrículo esquerdo é o músculo mais forte. Tá? Isso é fisiológico. Tá? Aqui do ladinho, lembrando, a gente tem as membranas do coração. Tá? A externa é o epicárdio. A intermediária é o miocárdio. E a interna, que tem contato com o sangue, é o endocárdio. E a gente tá falando da diferença do miocárdio. No ventrículo esquerdo, o miocárdio é mais espesso. Ele precisa ser mais forte. Pra quê? Pra ele ejetar esse sangue pra todo o corpo. Tá? Ele precisa ejetar esse sangue pra todo o corpo de uma forma forte. Então, ele precisa ser forte. Eu não coloquei aqui, gente. Aqui, ó. Continuem comigo. Então, só porque eu não tinha colocado o desenho da veia cava. Então, do ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula aórtica, tá? Ou a semilunar aórtica, que é do ventrículo esquerdo pra artéria aorta. Então, a artéria aorta. Volta lá, ó. A artéria aorta tem um ramo ascendente e tem um ramo descendente. O ramo ascendente, ele se subdivide em vários troncos. Mas ele é responsável pra levar o sangue cabeça, pescoço e membros superiores. E a aorta descendente, ela é responsável pra levar o sangue para o tronco e os membros inferiores. Então, aqui, eu falei pra vocês da pequena circulação e da grande circulação. A pequena circulação é dos ventrículos e do átrio pros pulmões. E a grande circulação é do ventrículo esquerdo pra todo o corpo. e depois ele tem o sistema de vasos, arteríolas, que ocorre toda a troca gasosa e ela sobe através da veia cava inferior, dos membros inferiores e da veia cava superior e seis coronários pro átrio, onde ocorre todo o ciclo cardíaco de novo. Gente, eu respondi um monte de questão numa coisa só. Vocês querem que eu volte? Alguém ficou com dúvida de alguma coisa? Não, pra mim tá bem esclarecido. Tudo isso tá explicadinho no material de vocês, tá? Eu fiz um resumo do resumo do resumo do resumo. Ah, Valquíria, só vai cair o que você tá fazendo revisão na aula de hoje? Não, gente. Vai cair aquilo tudo. Eu tô revisando os tópicos que eu acho que podem ter mais dificuldade. Eu não tenho como voltar tudo, tá? Então, eu tô voltando, tô pontuando coisas que eu acho que vocês podem ter mais dificuldade. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora, tá? Mas isso não quer dizer que na próxima aula vocês não possam esclarecer as dúvidas, não, tá, gente? Ah, não perguntei agora cálice para sempre. Não, não é isso. Mas, se tiver alguma dúvida, eu vou responder. Mas essa é a hora que a gente tá voltando, que a gente tá conversando sobre isso, tá? Aqui o desenho das câmaras cardíacas, o desenho das válvulas que eu já falei pra vocês. Descreva a circulação colateral, gente. Assim como a ventilação colateral é um caminho alternativo para a passagem do ar, a circulação colateral é um caminho alternativo para a passagem do sangue. Eu lembro que eu falei pra vocês que é como se fossem as pontes de safena naturais. Deixa eu beber uma água aqui, só um minuto. Lembra comigo aquela história do galho do tronco. Eu tenho um tronco grande, esse tronco, ele se ramifica em galhos, e esses galhinhos vão se ramificando em galhinhos menores. O que acontece é que, às vezes, um galho desse ficou obstruído, e o nosso organismo precisa pegar um caminho alternativo. O que é esse caminho alternativo da circulação do sangue? A circulação colateral, tá? Então, é um mecanismo de defesa do organismo para irrigar ou drenar uma região onde há uma obstrução de artéria ou de veia de calibre relativo. Por que calibre relativo, gente? Veias e artérias de grande calibre, o organismo não faz essa circulação colateral, tá? Em geral, é de médio calibre para menos, tá? Essas veias de grande calibre, por exemplo, as veias cavas e as artérias aortas, elas não têm essa circulação colateral. Por isso que é muito perigoso uma lesão nessas regiões, tá? Então, a circulação colateral ocorre quando pequenos vasos se formam. O que é essa formação desses pequenos vasos? O nome certo para essas formações é anastomoses. O que é anastomose? É uma comunicação, tá? Então, teve uma comunicação. O nome dessa ponte natural é, qual é o nome disso? Anastomose, que é a circulação colateral. Para que acontece isso? Para tentar suprir a falta de irrigação de uma determinada região. Então, ia ter uma obstrução... Ia não. Teve uma obstrução num vaso de um calibre menor. Esse vaso ficou obstruído. O que o organismo faz maravilhosamente? Ele faz uma anastomose, uma comunicação. Então, eu quero sair do ponto A e eu vou para o ponto C. Raciocina comigo. Vocês estão numa linha reta. Eu quero sair do ponto A e ir para o ponto C. Tá? O ponto B, ele foi obstruído. O meio está obstruído. Tá? A minha linha reta seria... Eu passo no A, passo no B e passo no C. Isso é uma linha reta. Tá? Só que aí teve uma obstrução no ponto B. Se nada for feito, o C vai morrer. Porque ele não vai ser irrigado. Vai ser uma área isquêmica. Então, o que o nosso organismo faz maravilhosamente bem? Ele faz um caminho direto do A para o C. Ele faz um caminho alternativo, uma roda alternativa, uma anastomose. Então, isso permite com que aquela área que iria ser isquêmica, que ela continue sendo irrigada. Tá? Então, o fluxo sanguíneo, ela é desviado. E a gente consegue nutrir de forma melhor esse processo. Tá bom? Gente, entendido? Vocês querem que eu repita isso? Não, tá ok. Não tá. Vamos lá. Sistema linfático. Maria estava internada em um hospital quando foi informada pelo enfermeiro-chefe que iria precisar passar por um procedimento cirúrgico de remoção do basso. O enfermeiro lhe explicou que um dos procedimentos mais utilizados para a remoção do basso é a esplenectomia laparoscópica, que produz, que reduz a morbo e mortalidade dos pacientes. A via laparoscópica é mais segura que o convencional, pois oferece menos riscos de infecção. Gente, eu só contei uma história, tá? Então, o enfermeiro chegou, ele tinha essa paciente e ele precisava informar da paciente o que ia acontecer. Então, tudo isso, essas historinhas... Gente, esses troços tudo saem da minha cabeça, tá? Então, essas historinhas que eu invento para vocês é para vocês se imaginarem que vocês estão naquele local, que vocês estão tendo essa vivência, né? Mais uma vez, sendo redundante. Por isso a importância da anatomia clínica, para vocês entenderem por que que vocês estudam anatomia, para que que vocês vão usar no dia a dia. Então, Maria foi lá e perguntou para o enfermeiro, qual é a função do basso? Eu não sei. Me explica a função do basso, tá? Imagina se vocês, no lugar desse enfermeiro, se uma paciente perguntasse a função do basso, você ia falar, ah, não sei não, peraí que eu vou procurar saber. Não, eu sei, peraí que eu vou te explicar. Aí o enfermeiro vai lá e vai dizer, olha só, as principais funções do basso são, ela tem função de filtrar o sangue e eliminar os glóbulos vermelhos lesionados. Então, o basso, ele funciona como um filtro, tá? Ele filtra o sangue e os glóbulos vermelhos que estão lesionados, ele retira esses glóbulos da corrente sanguínea, tá? Então, ele faz um sistema de filtragem dos glóbulos vermelhos. E ele também produz e armazena os glóbulos brancos, tá? Do sistema imunológico. Então, o basso é um dos órgãos hematopoéticos, junto com a medula vermelha, tá? Então, ele faz um papel na regulação das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? Ele pega as hemácias que estão ruins, que estão antigas e destrói essas hemácias. E, ao mesmo tempo, ele produz hemácias novas. Gente, eu me lembro que, não lembro agora, mas, por exemplo, teve uma pessoa que colocou assim, ah, o basso guarda o sangue. Não, o basso não guarda o sangue. O basso, tá? Ele tem relação à hemácia, tá? Ele... A questão é hemácia e leucócitos, tá? O sangue, ele tem plasma, ele tem... O sangue, ele tá presente dentro do calibre das veias, tá? Dos vasos, tá bom? Então, o basso, ele prende... Ele prende e destrói as hemácias antigas. Então, ele faz uma renovação das hemácias. E, ao mesmo tempo, ele produz anticorpos, que são as células do sistema de defesa, que são os glóbulos brancos, tá? Então, ele também... Ele tem a função hematopoética. Que isso tá bem detalhado no material que eu mandei pra vocês. Depois vocês olhem lá direitinho. Então, ele tem a função hematopoética. E ele também tem a função do sistema de defesa. Ele fagocita os organismos que penetram na corrente sanguínea. Através de quem? Através dos glóbulos brancos, tá? Que são os leucócitos. Então, ele desempenha um papel de reservatório de hemácias. Hemácias, tá? Hemácias. Para suprir as necessidades do organismo, tá? E ele também armazena e produz os leucócitos. Essa questão da hemácia em relação ao basso é importante por quê? Porque se você tem um exercício e você precisa de um número maior de transporte de oxigênio. O que a hemácia faz? O que o glóbulo vermelho faz? A gente já conversou sobre isso. Ele transporta oxigênio. A hemácia tem aquela formação côncava que o oxigênio vai lá e encaixa nela perfeitamente. Então, eu tenho a hemácia redondinha no meiozinho dela. Ela é côncava para quê? Para o oxigênio encaixar ali. Então, a pessoa tá fazendo exercício intenso e ele precisa oxigenar melhor as suas células. O basso vai lá e manda mais glóbulos vermelhos. Uma outra situação, a pessoa tá numa hemorragia intensa, tá perdendo muito sangue. E se a pessoa tá numa hemorragia intensa, claro que precisa reparar aquela hemorragia, tá? Mas, enquanto isso, o que o basso faz? Ele começa a liberar glóbulos vermelhos no nosso organismo. Para quê? Para que a pessoa consiga manter as suas funções, a sua troca gasosa de forma adequada. Porque se eu não tenho hemácia, o oxigênio não consegue... O meu organismo não carreia o oxigênio, tá? Imagina que a hemácia é um carro e o oxigênio vai entrar dentro desse carro e vai sair percorrendo toda a via, que é o nosso sistema cardiovascular. Então, a hemácia serve para isso. Então, o basso, ele tem essa função do reservatório de hemácias e dessa regeneração das hemácias e de produção também, e também no sistema imune. Então, ele é função... É um órgão hematopoético e ele é um órgão também que trabalha no sistema imunológico. Eu lembro que eu falei para vocês também que quando... Se o apêndice for removido, eu tenho pouco prejuízo para o organismo. Porque a quantidade de células do sistema imunológico produzidas pelo apêndice é pequena. Isso é um dado que se sabe hoje. Pode ser que amanhã ou depois fique diferente, tá? Mas a quantidade de órgão, de células do sistema linfático, do sistema de defesa produzidas pelo basso é muito grande. Então, se a pessoa, por algum motivo, ela perde o basso, o sistema de defesa dela, ele vai ficar grande, ele vai ficar bem comprometido, tá? Então, o basso, ele é muito importante para o nosso corpo, principalmente no combate às infecções, no combate às doenças propriamente ditas. Gente, desculpa, mas minha rinite tá que tá. Entendido em relação ao basso, gente? Sim. Voltando. Olhem toda a matéria do sistema linfático. Eu vou dar só uma pinceladinha, tá? Então, qual a importância do sistema linfático no organismo? Tá? O sistema linfático é basicamente um sistema auxiliar no sistema de drenagem. Eu lembro que eu botei uma imagenzinha pra vocês do sistema linfático, ele se entrelaçando no sistema venoso e do arterial, tá? Então, lembra daquela imagem. Ele tá ali no meio, pegando aquelas células maiores que não conseguiu ser drenada. Então, ele é um auxiliar no sistema venoso, tá? Ele é formado pelos órgãos linfóides. Então, vocês deem uma estudada em todos os órgãos linfóides e nele circula a linfa. Que é o quê? Que é o líquido que banha as células, tá? No sistema linfático, de uma forma bem resumida, estão presentes as células que defendem o organismo, que são os leucócitos, tá? Aí, nós temos os leucócitos B, os leucócitos T, os órgãos linfóides primários, os órgãos linfóides secundários, que eu fiz aquele esqueminha, ficou bem bacana pra vocês. Deem uma olhada naquele esqueminha também, tá? Então, ele funciona como sistema auxiliar do sistema nervoso. Ele contém glóbulos brancos, que participam do sistema imunológico, que é o sistema de defesa. Ele possui válvulas, como nas veias. Então, assim como as veias têm válvulas, os capilares linfáticos, os vasos linfáticos, eles também têm válvulas. E essas válvulas impedem que haja um refluxo, no caso, quem está circulando o sistema linfático é a linfa, tá? Então, ele impede o refluxo da linfa. Então, o sistema linfático é um sistema paralelo ao sistema circulatório. Ele é constituído por uma vasta rede de vasos semelhantes às veias, que são os vasos linfáticos, que se distribuem por todo o corpo. Como eu já falei, é o principal sistema de defesa do organismo. E ele também possui várias funções, como atuar no sistema imunológico, absorção de ácidos graxos e dos líquidos dos fluidos dos tecidos. Isso aí é a função básica do sistema linfático. Descreva a função do apêndice. Gente, eu expliquei isso bem detalhadamente para vocês. No passado, achava-se que o apêndice não servia para nada. Eu até contei para vocês que quando eu estudei lá na minha graduação, eu me formei no final de 2003. Então, no final de 2003, eu estudei que o apêndice não servia para nada. O apêndice só servia para inflamar, para dar infecção, para a pessoa passar mal. Só que em 2007, depois de muitos estudos, os cientistas descobriram que não, o apêndice é muito importante. O apêndice, ele trabalha no sistema imunológico. Ele tem uma grande concentração de linfócitos. Ele tem uma grande concentração de células de defesa. Então, o apêndice, ele é importante para quê? Porque ele auxilia no sistema imunológico. Por quê? Porque dentro do seu interior, existem células que produzem os linfócitos. E ele também serve de depósito para as bactérias que auxiliam na digestão. Então, ele guarda bactérias que auxiliam na digestão. E ele também tem um conglomerado de células linfóides que fazem o quê? Que produzem células do tecido linfático. Que são as células do sistema de... Que são as células de defesa. Então, hoje em dia, se descobriu que o apêndice, ele é importante. Que ele não... Não é um órgão vestigial. Não é um órgão que não serve para nada. Ele serve. Agora, se a gente for comparar o baço em relação ao apêndice, o baço, ele produz muito mais células do sistema linfático do que o apêndice. Tá? Então, o apêndice, ele é importante. A gente tem que ter muito cuidado com as doenças, com o apêndice e tudo que eu coloquei no material para vocês. Mas, em relação ao sistema linfático, o baço, ele produz muito mais células do que o apêndice. Mas, o apêndice é importante, tá? Ele, ao contrário do que se pensava quando eu terminei a minha faculdade, que achava que o apêndice não servia para nada. Hoje em dia, depois de 2007, a gente já viu que o apêndice serve sim. Não só no auxílio da digestão, como também no auxílio do sistema imunológico, no sistema de defesa. Falei pra caramba. Gente, até aqui. Como que a gente tá? Alguma dúvida? Professora, só uma dúvida. Olha, já que a senhora falou que o apêndice guarda bactérias que ajudam na digestão, ela seria um órgão auxiliar também? Também. Então, pode colocar, citar também no exercício? Sim. Ah, então tá bom. Porque, geralmente, a gente não aprende o apêndice como órgão auxiliar, né? Porque quase não é citado. É, mas coloca essa observação. Tá, tá bom. Porque aí vai depender muito da bibliografia, tá? Mas se a gente sabe desse dado, ele também é importante. Ok. Gente, vocês ficaram quietinhos a aula inteira. Do que a gente revisou até aqui, vocês querem que eu volte alguma coisa? Bom, me tá tranquilo. Olha só, tem gente saindo. Eu não terminei a aula não, tá? Se quiserem sair. Deixa eu só abrir meu arquivo aqui. Até agora, gente. Olha só, vou dar uma palinha e sistema esquelético e muscular, tá? Palinha, tá, galera? Vocês querem que eu dê o palinho ou fecha a aula agora? Toco barco. Eu não sou mais capaz de opinar. Palinha, palinha. Toco barco. Eu não sou mais capaz de opinar. Eu não entendi. Alguma coisa eu não sou capaz de opinar, que a Camila falou. Mas o que ela falou eu não entendi direito. Não sou mais capaz de opinar. Por quê? Tá cansada? Tô um pouco. É, cansa, cansa realmente. Mas depois vocês dão uma olhadinha. Eu vou só pegar sistema esquelético, muscular e depois a gente vai ficar faltando só articular e tegumentar e a gente revisa tudo. Tá? Vocês estão vendo meu slide, gente? Sim. Beleza. Beleza. Então, deixa eu ver aqui o que que... Eu não tenho como dar essa aula toda pra vocês. Vocês já tem todo o material, tá? Então... Uma dúvida rápida. Foi. Quando ocorre de retirar o baço, como é que faz? Toma algum medicamento pra fagocitar as células sanguíneas, pra ajudar na imunidade? Como é que funciona? Aí você vai ter que fortalecer a sua alimentação com medicação. E se você ficar com o sistema imunológico muito deficiente, que aí vai depender de como tá o resto do seu organismo, você pode tomar alguma medicação pra fortalecer o sistema imunológico, sim. Tá? Beleza. Obrigado. Mas aí você tem que fazer uma avaliação clínica, fazer um hemograma legal. Mas se você reforçar a alimentação, mas às vezes você vai precisar de um suplemento, sim. Uma complementação. Tá? Gente, olha só. Eu não tenho como falar... Eu vou botar pequenininho assim, só pra vocês vão ouvir. Eu não tenho como falar todos os ossos, tá? Não tenho como voltar a tudo, tá? Mas deem uma olhada, ó. Nos principais ossos da face, eu vou cobrar, gente, os principais. Eu não vou ficar cobrando rodapé de livro, tá? Então, deem uma olhada nos ossos principais. Por exemplo, eu posso dar um caso clínico e falar que a pessoa teve um desvio de sépto. Qual foi esse osso? O osso vorme. Tá? Então, hashtag fica a dica. Então, a pessoa teve uma fratura de queixo. Qual foi esse osso? A mandíbula. Tá? Então, vocês vão ver os principais. Tá? Os ossos do crânio. Frontal, temporal, parietal, occipital. Os ossos principais. Cadê aqui? Tá? Tá? É... Membro superior. Quais os ossos que fazem parte do membro superior? Tá? Quais os ossos que fazem parte da cintura escapular e da cintura pélvica? Lembra que eu falei pra vocês? Lembra que eu falei pra vocês? Existe uma diferença entre a cintura escapular e existe uma diferença entre a cintura pélvica. Tem tudo no slide. Eu não me lembro agora onde, em qual slide que tá. Tá? Mas tem slide falando sobre isso. Tá? Então, é... Todos os segmentos do membro superior, do membro inferior. Eu não vou cobrar os tipos de fratura, gente. Mas eu preciso que vocês saibam quais são esses ossos. Tá? Não vou cobrar o tipo de fratura. É... A membrana interócea, que é aquela sindesmose, que depois a gente falou também no sistema articular. Ela só é presente, tá? Entre o rádio e a una, entre a tíbia e a fíbula. Então, sindesmose rádio, una, sindesmose tíbio, talar. Tá? Não vou cobrar o tipo de fraturas pra vocês. Mas é importante que vocês saibam os principais ossos do nosso corpo. A diferença de esqueleto axial com a de esqueleto apendicular. O esqueleto axial. Axial, ele é o eixo. Tá? Apêndice é o que tá colado. Tá? Então, o apendicular seriam os membros. Tá? E as cinturas escapular. E as cinturas. A pélvica e a escapular. E o axial seria o que? Cabeça, caixa torácica, externo e a coluna vertebral. Os ossos da cintura pélvica. Não tenho como falar de todos, gente. Os principais músculos. Tá? Trapézio, deltóide, peitoral maior, peitoral maior. Bíceps, tríceps. O ecom, que é o externo cleito mastódio. Os escalenos. Grande dorsal. Os músculos que compõem o manguito rotador. Supraespioso. Cadê ele aqui, ó? Supraespioso, subescapular. Redondo maior, redondo menor. Redondo menor só, perdão. Então, os músculos do manguito. Supraescapular, subescapular, infraespioso. E o redondo menor. A região cubital. Onde se localiza a fossa cubital. Onde se localiza a fossa cubital. Onde se localiza a fossa poplitea. Tá? Em algum slide também. Não me lembro em qual. Mas é importante vocês saberem. Qual a localização da fossa cubital. Qual a localização da fossa poplitea. Não vou voltar esses exercícios, gente. Mas depois vocês olhem. Tá? Com calma. A coluna vertebral. Nós temos as vértebras cervicais. Nós temos as vértebras torácicas. As vértebras lombares. As vértebras sacrais. As vértebras coxígeas. Eu lembro que eu falei pra vocês também. Das curvaturas. A cervical. Eu tenho curvatura lordótica. E a lombar eu tenho curvatura lordótica. A torácica e a sacrocoxígea. Eu tenho curvatura cifótica. Tá? Por que isso? É uma lordose e uma cifose. Uma lordose e uma cifose. Pro nosso organismo ele entrar num eixo perfeito. Quando eu começo a ter alterações dessas curvaturas. Vem as escolioses e vem todos os problemas relacionados à coluna. O que é que é importante saber? Cervical. Lordose. Torácica. Cifose. Lombar. Lordose. Sacrocoxígea. Cifose. Isso vem tudo explicadinho. Tudo desmiuçadinho pra vocês. Tá? Anatomia do externo. Processo chifóide. O corpo. Tá? As vértebras. Os discos. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Tô sem. Agora tô vendo o rosto. Tô vendo o rosto. Tô dando uma pincelada de flash, galera. Então, sistema muscular, já falei alguma coisa também. Glúteo médio, glúteo mínimo. Glúteo máximo. Os músculos do quadríceps, do bíceps femoral. A musculatura da panturrilha. Todos os músculos que envolvem a panturrilha. A bomba de panturrilha. Falei isso pra vocês várias vezes. É muito importante saber os músculos que compõem a bomba de panturrilha. Tá? Isso é muito, muito importante. A parede abdominal. O reto abdominal. O oblico interno, externo, transverso. Ó. A questão do sólido gastroquinêmio. Que compõe a bamba de panturrilha. Tá? Falei muito isso pra vocês durante a aula. Isso é muito importante. Tá? Os músculos do quadríceps, do bíceps femoral. Aí aqui a gente já entra na parte de sistema articular, tá? Anatomia do joelho, dos ligamentos. A parte lateral, ligamento colateral lateral. A parte medial, ligamento colateral medial. Dentro eu tenho os ligamentos que estabilizam. O ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Eu expliquei bastante isso pra vocês durante a aula. Fiz aquele desenho lindo, maravilhoso. Mas vocês tem o desenho aqui que é melhor, tá? Então, lateral, eu tenho ligamento colateral lateral. A parte medial, ligamento colateral medial. A parte interna, estabilizando. Eu tenho ligamento cruzado anterior, eu tenho ligamento cruzado posterior. Tá? Tô passando... Gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui na minha tela é matéria de vocês, tá? Pra prova. Cadê aqui? Acho que é isso. Vocês têm isso tudinho, gente. Tá? Tô só dando uma pincelada, tá? Então, a gente tem articulação fibrosa, cartilaginosa, sinovial, tá? Os tipos de articulação, tá? Sutura-se, desmose, gonfose, tá? Os tipos de articulação. Lembrando que uma das articulações mais importantes são as articulações sinoviais. Essa questão de saber o movimento de cavalgadura, isso é muito importante pra galera que vai fazer obstetrícia. Você saber como que funciona esse movimento de cavalgadura. Eu expliquei isso direitinho pra vocês. Depois vocês dão uma olhada no material. É muito importante saber esse fenômeno de cavalgadura, das fontanelas que se sobrepõe. O diâmetro da cabeça, ela diminui, passa pelo canal na hora do parto e o diâmetro volta. Esse é o movimento de cavalgadura bem, 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 bem simplificado, tá? Depois vocês dão uma olhada aqui, que isso é importante, tá? A sindesmose eu já falei pra vocês. Depois vocês olhem direitinho. Confose é só a nível de curiosidade. Eu não vou ficar cobrando pra vocês coisas de dente, tá? Mas é importante que vocês saibam os componentes de uma articulação sinovial. É importante que vocês saibam do disco intervertebral. Que ele tem um anel fibroso, um núcleo pulposo. Lembra quem participou lá da aula? Eu fiz aquele desenhozinho no quadro. Lembra? Então, em volta eu tenho o anel fibroso. No meio eu tenho o núcleo pulposo. Isso é importante saber que os discos intraarticulares, eles funcionam como amortecimento. Tanto na vértebra, entre uma vértebra e outra, mas também nas articulações. O menisco, por exemplo, também é muito importante como amortecimento, tá? Estrutura da articulação sinovial, eu já falei. Os ligamentos, as cápsulas. É muito importante saber isso, tá? Todos esses componentes. Isso aqui, gente, é importante que vocês saibam, tá? Os componentes da articulação sinovial. Então, cartilagem articular, a cartilagem não é enervada, ela é nutrida pelo líquido sinovial. Nós temos uma parte externa, que é a cápsula articular. E temos a membrana fibrosa, que é externa. A membrana interna é a membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, que vai nutrir a cartilagem, tá? A importância do líquido sinovial, o líquido sinovial é muito importante. Os discos articulares. Gente, articulação monaxial, triaxial, não vou cobrar isso pra vocês, tá? Não vou cobrar esse tipo de articulação plana, guíngulos, essas coisas, celares. Não vou cobrar isso pra vocês, tá? Isso aqui vocês precisam saber. Mas tem tanta coisa importante que vocês precisam saber que eu vou cobrar outro tipo de coisas pra vocês. Eu imagino que a cabecinha de vocês esteja bem... Estejam cansados, mas como a aula tá sendo gravada, deixa eu dar essas pinceladas, tá? E depois vocês... E depois vocês dão uma olhada lá. Então, o sistema tegumentar, gente, a pele, tá? A epiderme, a derme, a hipoderme, tá? O que que compõe a epiderme, o que que compõe a derme, o que que compõe a hipoderme, tá? Qual a importância de cada camada, tá? Que a epiderme, ela não tem vascularização, tá? Então, cada camada, como que se distribui cada camada, qual é a função de cada uma, tá? É importante saber, tá? Quais são as camadas, tá? A classificação das queimaduras. É importante você saber a camada da pele. Se eu falar a primeira camada, a epiderme, a segunda camada, a derme e a terceira camada, a hipoderme, tá? Então, por exemplo, a queimadura de primeiro lugar, primeiro grau, pega só a epiderme. A de segundo grau, pega a epiderme e a derme. E a de terceiro grau, pega tudo. Epiderme, derme e hipoderme. E aí a gente foi falando, depois vocês dão uma olhadinha. Eu fiz um quadrinho resumindo cada uma, tá? E é isso. Essa é a nossa matéria da AV1, gente. Eu sei que é muita coisa, tá? Mas, desde o início, o que que eu pedi pra vocês? Galera, vamos entender, vamos entender. Quando a gente entende, fica mais fácil. Tem coisas que vocês têm que memorizar? Tem. Mas, quando a gente consegue entender, quando vocês forem pegar o material pra estudar, vai ficar mais fácil, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, alguma dúvida, gente? Qual é a minha sugestão? Deem uma olhada nisso durante a semana, estudem. Na próxima aula, o que vocês tiverem dúvida, eu vou estar tirando de vocês, tá bom? Só que eu preciso seguir com a matéria, tá? Então, na próxima aula, vocês vão fazer essa atividade do sistema digestório, vão me entregar e a gente vai falar sobre o sistema digestório urinário. Vamos seguir com a matéria, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer desse processo, vocês anotem que na próxima aula, ou nas próximas aulas, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Tá bom, então. Se vocês querem responder alguma coisa, falar alguma coisa. Ficou todo mundo quietinho hoje, ninguém falou nada. Tá todo mundo em clima de avião já, professora. Então, sinceramente, abre aspas, eu fico feliz porque tem muita gente que tava assim, sabe? Não tinha caído a ficha ainda. Então, agora, caiu a ficha, vocês têm tempo pra estudar. Entendeu? Eu sei que a maioria de vocês tá levando muito a sério, tá estudando e tal. Tem gente que não pode, gente. Eu sei que tá complicado, que a nossa vida tá complicada, tá tudo diferente. A gente em casa, a gente trabalha muito mais. Eu tô falando isso como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional. Enfim, a vida tá mais difícil. Eu tô estudando também, eu também tô fazendo um curso. E agora eu tô fazendo, o curso passou a ser online. Então, é muita matéria, eu tô tendo muita matéria também. Então, eu me coloco no lugar de vocês, tá? Mas eu tô aqui pra ajudar vocês. Desde o início eu falei, eu não tô aqui pra prejudicar ninguém. Tô aqui pra ajudar. Mas existe um conteúdo e eu preciso cobrar, tá? Então, eu tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês. O que vocês precisarem, eu tô aqui, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá show, tá show. Não, tudo bem. Então, gente, olha... Eu tô aqui emagorada, Alquíria, porque é muita coisa. É, realmente, é bastante coisa. E vai entrar na matéria nova até chegar a ver. Então, pode ser que confunda um pouco. Entendi. Mas, olha só, vocês têm uma grande vantagem nesse sistema online. Vocês têm a aula pra poder ver de novo. Você já parou pra pensar nisso? Sim. Então, esse pinceladão que eu dei geral, que não tem como ficar dando tudo de novo, vocês podem ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Tá? Agora vocês têm o vídeo. Eu me lembro que na primeira pós-graduação que eu fiz, eu gravava a aula na fitinha cassete. Ah, Alquíria, você é velha? Sou. Tô com 41 anos, tá? Então, eu gravava a aula na fitinha cassete. E eu ficava ouvindo aquela fitinha cassete, um negocinho pequenininho assim. Nem MP3 tinha. Tinha, mas eu não tinha acesso. Não tinha dinheiro pra comprar. Né? Então, hoje vocês têm o vídeo, vocês têm o áudio, vocês têm uma série de coisas. Então, chegou perto da matéria, pega, abre o link e assiste a aula de novo. E se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando. Tá bom? Despedir. Ok. Tá, estou. Tá, estou. Professor, vou te chamar no privado pra tirar mais dúvidas sobre atividade. Quem tá falando? É Haroldo, o aluno novo. Tá joia, Haroldo. Então tá, você pode colocar a sua dúvida que depois eu te respondo, tá? Coloca lá... Coloca a dúvida que você quiser que eu te respondo. Tá bom? Valeu, obrigado. Então tá joia. Gente, muito obrigado. Vocês foram lindos, ó. Tá? Dez... Dez... Vocês são, assim, muito gente boa mesmo. Gosto muito de vocês. E estude e fique com Deus. É... Me perdoem do desabafo do início, mas eu precisava dar esse acordo pra vocês. Fique com Deus, Valquira. Boa noite. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau, professora. Beijão da semana que vem. Beijo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.